Salve rapaziada, beleza? Eu sou Rosilei Peçanha e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Rapaziada, nesse vídeo aqui eu voltei aqui na lenda da criatura para mostrar a casa nova para o Sandoval. Será que o Sandoval vai adorar essa casa? E adivinha quem está segurando a câmera para mim? O Sandoval rapaziada, mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like maroto, compartilha o vídeo para geral. Se inscreva no canal do Teus Vlog aí também. E eu quero mostrar já o Sandoval aqui rapaziada. Para Sandoval, com graça. Rapaziada, o Sandoval está aqui comigo. Ele está empolgado para conhecer a casa nova. Ô Sandoval, você quer conhecer a casa nova? Ó, então vai, então vai, então vai, então vamos, então vamos. Sandoval, toma cuidado em Sandoval. Ó rapaziada. Sandoval, Sandoval está falando aqui da minha barriga rapaziada, olha aqui. Eu comi, sabe o que é? Eu comi um bezerro agora. É. Então vamos lá, Sandoval, eu vou mostrar a casa nova para você. Ó, Sandoval, mas vai devagar. Ó, cuidado, cuidado com a criatura, hein. Rapaziada, olha o Sandoval aqui, ó. Vou mostrar a casa para ele aqui. Rapaziada, olha aqui no chão aqui, vem uns porcos aqui, toma cerveja aqui e deixa no chão, ó. O Sandoval já está bravo, ó. Olha lá, o Sandoval ficou bravo, gente, ó. Ó, está vendo? Olha a porquice aqui, ó. Os caras vêm gravar, olha o que faz aqui, ó. Sandoval, vou mostrar a casa para você. Você gostou da casa nova, Sandoval? Ih, ficou bravo, ficou bravo. Olha lá, rapaziada. O Sandoval ficou bravo. Ô, Sandoval. Ó, cuidado com a criatura. O que que foi, Sandoval? Ixi, rapaziada. O que que foi, Sandoval? Você não gostou da casa? Aí está bravo, gente, está bravo. O que que está acontecendo? Sandoval, o que que está acontecendo? Ó, ali é a casa dele, rapaziada, ó. Olha, está bravo, está bravo. Ó, a casa sua está nova. Sandoval, a sua casa está nova. Não faz isso, Sandoval. A casa sua ficou bonita, cara. Ui, que bonito. Ui, a sua casa, que bonito. Rapaz do céu. O que que você está bravo aí? O que que é? Eu não sei por que que você está bravo, Sandoval. Ai, meu Deus do céu. Sandoval, sai de uma casa? Por que que você está tão bravo assim, Sandoval? Rapaziada, o Sandoval é doido. Ele está bravo. Sandoval. Ué, o que que aconteceu? O que que está acontecendo? Ele está bravo, ó. Eu vim mostrar... Rapaziada, eu vim mostrar a casa nova que ficou. Ó, eu quero agradecer as pessoas que pintaram aqui a casa. Ficou da hora. Só que o Sandoval enlouqueceu, gente. Olha. Ai, Sandoval. Não faz isso não, Sandoval. Sandoval. Por que que você está tão bravo? Hein, Sandoval? Sandoval. Eu quero que você me fala. Ó, apareceu alguma coisa aqui, gente. O Sandoval está bravo. Ó. Rapaz, mas a casa ficou bonita, Sandoval. A casa ficou bonita, cara. Meu Deus do céu, Sandoval. Ó, Sandoval, para. Aí, vai derrubar a casa, gente. Não. Faz isso não, Sandoval. Não quebra a casa, Sandoval. Por que que você está bravo? Gente, eu não sei. Por que, cara? Ele está ficando tão bravo, cara. Ah. Por que rabiscaram a sua casa? Rapaziada. Agora, agora que eu estou entendendo. O Sandoval está bravo. Que rabiscaram a casa dele. Ah. Nossa. Sandoval. Isso é vândalo que faz isso. Rapaz. Olha. O Sandoval endoidou, cara. Olha, olha. Ai, para, Sandoval. Você está me deixando com medo, Sandoval. Ó. Não usa seu poder, Sandoval. Rapaz. Sandoval. Quebraram, furaram ali, ó. Olha o buraco que fizeram. Meu Deus, gente. Acabaram com a casa. Olha lá. Olha lá, ó. Ele ficou mais bravo ainda. Olha lá, ó. Quebraram a casa, ó. Sandoval, não precisa ficar tão bravo assim, Sandoval. Sandoval. Gente do céu. Ó. Sandoval endoidou, ó. Ó. Sandoval. Para, Sandoval. Para. Olha aqui. Ó, gente. O Sandoval está bravo, ó. Os vândalos vieram aqui, quebraram a... Ó, furaram aqui a parede, aqui, ó. E o Sandoval endoidou, gente. Endoidou. Porque a casa é dele. Olha lá, ó. A casa é dele. Está vendo, ó. Sandoval. Fica tranquilo, Sandoval. Olha lá. Ele está falando que a casa é dele, ó. Ó. E ele está falando aqui, ó. Olha lá. Sujeira, ó. O povo vem aqui, ó. E suja a casa, gente. O povo sem noção, ó. Eles vêm e bebem. E o Sandoval vem e se irritou. Cigarro, gente, ó. Olha. Ele está bravo. Ele está bravo. Ele está quebrando tudo, cara. É coisa que se não pode fazer, né, Sandoval? Ó. Olha lá. Olha lá, ó. Olha o desespero do Sandoval, gente. Ó. Rapaziada, o negócio é o seguinte, ó. Ó. Muito youtuber vem gravar aqui. Mas o que acontece aí, ó. Uns vem e pinta a casa. Parabéns para quem pintou a casa. Deixou muito bonito. Só que vem uns e rabisca. Tem uns, os vândalos, que vem, toma cerveja, fuma cigarro, toma refri e deixa tudo jogado aqui, ó. Aqui acaba virando um lixão. Por isso que o Sandoval, rapaziada, está muito bravo. E ele está com razão, ó. Porque aqui, ó, é a casa dele, ó. Aqui é a casa dele, está falando, ó. E as pessoas vêm e destrói tudo. Aí, ó. Calma, ó. Ui, aquela lá. Olha aqui. Sandoval, tem alguma coisa aqui, Sandoval? Está cheirando? Sandoval, calma que eu vim só mostrar a casa para você. Você vai usar seu poder, pelo amor de Deus, eu estou desarmado. Gente do céu, olha ali. Chacoalhou, chacoalhou. Sandoval, cuidado, Sandoval. Cuidado, cuidado, cuidado. Rapaziada. O bicho está pegando aqui, ó. Ó. O que é Sandoval? Hã? Sandoval, toma cuidado, Sandoval. Sandoval, está vendo alguma coisa, Sandoval? Sandoval? Você está ouvindo? O que está acontecendo aqui? Rapaz do céu, parece que tem alguma coisa olhando nós, Sandoval. Tá, eu vou ficar aqui, Sandoval. Ó. Ai, meu Deus do céu, Sandoval. Não faz isso não, Sandoval. Olha lá, olha lá, olha aí, está falando. Sandoval, você me protege? Você me protege, né? Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, que medo, cara, que eu estou. Hã? Nossa. Oi, a unha. Sandoval, vai. Ô, você colocou medo, deu medo. Você está molando? Meu, tem alguma coisa aqui, Sandoval. Vai, Sandoval, usa a sua força. Sandoval, tem alguma coisa. Tem alguma coisa aqui, gente. Sandoval vai usar o poder dele. Ó, o que é que tem, Sandoval? Ó, o que é que tem aqui? O que é que tem, Sandoval? Hein? O que é que tem aí? Meu pai do céu. Vai, Sandoval. Bicho. Aí, Sandoval. Usa seu poder. Olha lá, gente, ó. Está vendo o que o Sandoval faz, ó? Aqui, palhaço. Não tem vez para você, não. Aqui, ó. O Sandoval manda. Aqui a casa é dele. Aqui é dele, palhaço. Sandoval, poder. Sandoval. Sandoval. Sandoval, ele vai me atacar. Poder nele. Sandoval. Vai, Sandoval. Mostra quem é você, Sandoval. Meu pai do céu. O palhaço é forte também, gente. Vai. Vai, Sandoval. Sandoval. Nodou eu até em mim, gente. Sandoval. Levanta ele com a sua força, Sandoval. Vai, Sandoval. Joga ele. É isso aí, Sandoval. Vamos para cima, Sandoval. Ela colocou para correr. Nossa. Sandoval do céu. Ah, não. Vai. Cara do céu. Olha lá, correndo, Sandoval. Correu. Nossa, sim. Sandoval, que força. Sandoval. Dá uma surra nele, Sandoval. Não. Usa seu poder, Sandoval. Eu quero que você use seu poder nele. Eu quero que você esfregue ele naquele chão ali, Sandoval. No poder. Poder, Sandoval. Vai, Sandoval. Poder. Mostra quem é você, Sandoval. Olha lá. Mostra quem é você, Sandoval. Olha lá o palhaço como está. Vai lá, Sandoval. Vai lá, Sandoval. Que que é isso, meu Deus? Isso não é um palhaço. É um... Olha o tamanho da cabeça dele. Olha, Sandoval está trazendo. Aí, Sandoval. Isso aí, Sandoval. Rebenta com ele, Sandoval. Agora eu quero ver quem que é esse... Sandoval. Olha, rapaziada. Rapaz do céu. Sandoval. Esse palhaço é forte, Sandoval. Olha o tamanho da cara dele. Me acertou, Sandoval. Ele me acertou, Sandoval. Vai para cima, Sandoval. Sandoval. Vai, abraça aqui a casa. Recupera a sua força. Recupera a sua força, Sandoval. Tá. Tá. Recupera. Isso, isso. Olha, gente. Ele só tem força. Onde que as paredes estão limpas. Onde que as paredes estão sujas, o Sandoval não tem força. Olha lá, ele tá falando que não tem força. Meu Deus do céu. Foi, Sandoval. Ah. O Sandoval tá dizendo, rapaziada. A cor dessa casa aqui tá tirando a força dele. Tá tirando sua força, Sandoval. Meu Deus do céu, gente. Tá muito invocado. Sandoval. Sandoval. Me obedece, Sandoval. Olha, gente. O palhaço tá aqui. Aquele palhaço. Eu quero que você dê uma surra nele, Sandoval. Revigora aí, Sandoval. Eu vou embora. Eu quero ir embora, Sandoval. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora, cara. Meu Deus, gente. Ele tá muito irritado. Vamos. Vamos lá. Você quer ir do outro lado? Tá. Eu vou lá do outro lado. Meu Deus. O Sandoval tá muito irritado. Eu nunca vi o Sandoval tão irritado, gente. Eu nunca vi. Olha. Ai, meu Deus do céu. Eu nunca vi ele tão irritado. Não. Não. Não faça isso com o Sandoval. Palhaço. O Sandoval perdeu a força. O Sandoval tá perdendo a força, gente. Não faça isso. Olha agora. Meu Deus do céu, gente. Que luta. Que negócio. O que foi, Sandoval? Ele não quer nem que grava, gente. Ele não quer nem que grava, ó. Ele vai matar o... Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. Sandoval. Ih, é um palhaço. Já era. Já foi um palhaço uma vez, gente. Sandoval rebentou ele. Meu Deus do céu. O Sandoval tá mandando eu sair daqui, gente. Pra não ver. Ai, meu Deus do céu. Senão o YouTube, gente, exclui eu do canal, cara. Olha lá. Olha lá. Sandoval do céu. Ai, gente, ó. Sandoval acabou com o palhaço, gente, ó. Olha lá, ó. Só que o Sandoval ficou sem força, gente, ó. Ele acabou com o palhaço. Acho que ele matou o palhaço, ó. O palhaço tá morrendo lá, ó. E o Sandoval tá repondo a energia aqui, gente, ó. Olha lá, ó. Sandoval. Sandoval. Como você tá? Você tá se recuperando, Sandoval? Você tá? Ó, gente. Olha, coitado do Sandoval, gente. Ele tá se recuperando, tá vendo, ó. Ele tá se recuperando. Sandoval, vou te levar. Vambora, 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 vambora. Vambora, Sandoval. Vambora, vambora, vambora. Então, vambora, vambora, vambora. Então, vambora, Sandoval. Olha o Sandoval, gente. Ele acabou com o palhaço. Ele acabou com o palhaço. Sandoval, levanta, Sandoval. Olha, rapaziada, ele tá gatinhando. Ele tá tão fraco que ele tá gatinhando. Olha só. Olha que dó. Porque pintar a casa dele não é da cor que ele gosta. Sandoval do céu. Bom, rapaziada, ó. Esse, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa muito like. Comenta aí, ó. Mas o Sandoval tá mal, gente. Por isso que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Então, fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto aí.